Olá a todos e um ótimo ano. É a partir de Olhão que vos dou as boas-vindas ao primeiro noticiário de 2021 do Viajo Comigo. Em dezembro o Viajo Comigo foi conhecer as tradições e a gastronomia de três concelhos do Algarve, Alcoutinho, Castro Marim e Loulé. E já podem ler sobre toda a experiência no site. Desde a gastronomia serrana, ao artesanato com cana e folha de palma, até à apanha do medronho e ao património arquitetónico. Há muito para descobrir, até porque o Algarve tem também os seus encantos no inverno. Uma das viagens que fiz em plena pandemia foi ao Dubai e já podem seguir o programa de quatro dias que está publicado no Viajo Comigo. Uma viagem muito diversa que passou pela praia, pelo deserto e pelo centro de uma cidade muito moderna e futurista. O grupo Hilton anunciou três novos projetos em Portugal. O Hilton Portugaya, o Legacy Hotel Cascais, Curio Collection by Hilton e o Double Tree by Hilton, Lagoa Açores, na ilha de São Miguel. O Hilton Portugaya passará a ser a segunda propriedade Hilton Hotels & Resorts, em Portugal, juntando-se ao Hilton Vila Moura às cascatas Golf, Resort & Spa, que o Viajo Comigo visitou no passado verão. Em 2021, a MSC Cruzeiros traz uma oferta para o verão, com o segundo passageiro grátis. A promoção, somente para novas reservas, é válida para partidas selecionadas para todos os destinos dos cruzeiros do próximo verão. No mês de Fevereiro, vão ser lançados novamente os workshops de escrita para blogs e também os de jornalismo de viagens do Viajo Comigo. Para inscrições e mais informações, envie mensagem para este e-mail aqui no vosso ecrã. A terminar, a sugestão do Viajo Comigo para os hotéis com piscina interior, para estes fins de semana muito frios. Os links das notícias estão aqui abaixo, na descrição. Boas viagens e não se esqueçam, sempre em segurança. Vou dizer a partir de olhão que... Estou amarrado de frio. Estou ficando com o nariz vermelho.